Era FM 92.22.7 Dá gosto ver-se Dá gosto ver-se Dá gosto ver-se Dá gosto ver-se Até que a invasão de uma pequena mensagem Ou o querer saber uma senha de uma rede social Instala-se quase que automaticamente o pênico Porque não sabemos exatamente o que é que está a acontecer O nosso conjo, a pessoa de quem gostamos E a quem confiamos quase tudo Começa a invadir-nos Até que de repente se farta de nós E nós ficamos assim Sem saber muito bem Mas continuamos ali A levar Literalmente a porrada A levar toda a vergonha Que não conseguimos lidar Não conseguimos exprimir o que é que se está a passar Os nossos amigos passam a ser os nossos melhores confidentes Mas não chegam Não são suficientes Os nossos pais não nos podem ajudar Porque também não confiamos neles E até tememos que termina em qualquer relação Que nós ainda continuamos a acreditar Que até pode ter um futuro Embora estejamos completamente destruídos A seguir Pode chegar a uma relação qualquer Em que nós acabamos por receber também aquilo que damos E se a violência gera violência Haverá um momento Nas nossas vidas Nós não sabemos se é hoje Nós não sabemos se é amanhã Nós não sabemos exatamente quando é Mas se nós começamos de tão jovens A ter este tipo de relacionamentos A nossa vida não vai de certeza ter um futuro muito bonito Nem feliz Porque nós aprendemos a lidar com os nossos parceiros Desde muito jovens E desde muito pequenos E acabamos sempre a dar aquilo que também recebemos Então se um dia a nossa vida for um caos de violência E for um caos de maus-tratos Talvez seja preciso que alguém nos ajude E talvez seja preciso olhar para trás E verificar que alguma coisa começou Porque alguma mensagem foi vista por quem não devia ser Que neste caso pode ser o nosso namorado Ou a nossa namorada O que nós tentamos fazer aqui foi muito simples Porque não nos permitimos a fazer mais do que uma peça simbólica Porque embora nós estejamos exatamente na fase Na nossa idade Onde este tipo de coisas mais acontecem Porque continuam a achar que os jovens ainda não têm Ou de momento não aparentam ter a maturidade suficiente Para ter respeito por quem está conosco Por isso o que nós tentamos fazer foi simbolizar E esperamos agora pela palestra sim Para de facto dizer o que é que se passa E o que é que podem fazer pelos jovens E de facto precisamos de ajuda Porque ainda não há maturidade suficiente Para lidar com este problema Pelas nossas mãos e para os resolvermos por nós Por isso muito obrigada E seguimos com o outro alércio Obrigado Obrigado Obrigado